E para encerrar o programa, vamos ao Chique Coifé. As mechas nos cabelos são artifícios usados por muitas mulheres. Saiba que você não precisa abrir mão delas para manter os cabelos sempre saudáveis. Você certamente já ouviu a afirmação de que mechas danificam os fios e estragam os cabelos. Mas ao contrário do que se diz por aí, existem produtos e tratamentos que colorem sem danificar e até traçam a fibra capilar. É o caso dessa linha da vela usada no Chique Coifé que clareia nutrindo. O primeiro passo é o diagnóstico do cabelo e a escolha da cliente sempre auxiliada pela profissional. Eu conversei com a cliente e eu vi o que ela gostaria de ter no cabelo. Ela quer ter mechas mais tios, suaves, mas que apareça, que de leveza a fisionomia dela, os traços dela. A gente vai fazer umas mechas que dê suavidade nas pontas, que destaque mais as pontas e apareça mais o corte. Em seguida, a Estela começa a aplicação do produto. A intenção da cliente é clarear, mas sem ficar loira. Para isso, a cabeleireira usa um método inovador. Usa a técnica de destante, que é mechas que destaca mais as pontas e o corte. Após retirar o produto, é feito um tratamento especial para cabelos tingidos ou danificados. Essa etapa é crucial, pois sem ela, o cabelo não ganha movimento nem brilho duradouros. Existe um tratamento para preservar a saúde do cabelo. Mesmo um cabelo que não esteja danificado, seja o cabelo com mecha, é subir mais nas pontas. Mas a cliente precisa estar usando um produto para cabelos mais danificados, para tratar mais ainda esse cabelo. Xampu, tratamento para começar a limpeza e depois tem a máscara, que é um concentrado com extrato de camomila também com óleos. E o resultado é este aqui. Visual novo e um cabelo iluminado. Será que a cliente gostou? Eu adorei. Eu gostaria de ter o tom do cabelo louro, mas tinha aquele medo da raiz crescendo, de estar sempre no salão. E esse tom me deu a possibilidade de estar sempre bem arrumada e o crescer do cabelo cada vez vai ficando bonito.